Gente, fim do ano e a solidariedade sempre é lembrada, né? Nessa época do ano, muitas crianças escrevem uma cartinha pro Papai Noel esperando que alguém a adote. A Joyce Cremonese tá numa agência dos Correios em Rio Preto e vai explicar pra gente como é que faz pra fazer essa adoção. Tudo bem, Joyce? Boa tarde. Boa tarde, casa grande. Tudo ótimo? Tudo bem com você? Olha, aqui o clima realmente de muito amor, viu? Eu tô aqui com a cartinha da Estela. Ela tem nove anos e ela é muito inteligente, viu? Ela disse assim que ela quer um presente, mas ela sabe que pra ganhar o presente ela precisa se comportar. Então na cartinha ela fala que ela se comportou muito bem com a mamãe, que ela tirou boas notas e ela obedeceu os irmãos e pede uma boneca. Então as crianças realmente são muito inteligentes e os pedidos são variados. Tem gente que pede cesta básica, a gente viu um agora aqui que pediu uma madeira. Então realmente, casa grande, quem tem essa oportunidade, vem até os Correios aqui em São José do Rio Preto, na rua Prudente de Moraes, aqui bem pertinho do calçadão, pra poder fazer o bem, né? Eu vou conversar então com o Elton, que é gerente aqui dos Correios. Elton, como faz pra participar dessa campanha maravilhosa dos Correios? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde a todos. Essas são as pessoas que querem participar, as crianças que ainda querem escrever a cartinha pro Papai Noel, tem até o dia 7 pra escrever e trazer a cartinha aqui na agência central. E os padrinhos que querem fazer o bem, adotar essas cartinhas, tem até o dia 14 pra vir até a agência, escolher a cartinha e trazer o presente. E vale ressaltar que tem que colocar o endereço tudo certinho, né? Exatamente. É muito importante porque a cartinha tem que ter o endereço pra que a gente possa estar entregando o presente depois. Então é importante estar com o endereço certinho, o CEP e o nome da criança. Os presentes já começaram a ser entregues? Já, já sim. A gente já está recebendo os presentes e já está, inclusive, entregando eles pras crianças direto nas casas. Tá ok. Obrigada, Elton, pelas informações. Então, atenção, criançada que ainda não escreveu a cartinha pro Papai Noel, tem até o dia 7 de dezembro. E os padrinhos podem vir até aqui, os Correios, em São José do Rio Preto, na Rua Prudente de Moraes, até o dia 14 de dezembro e adotar a sua cartinha. Essa daqui já está adotada. A Ivanilde, que está aqui aguardando o final do link, já vai levar essa cartinha, viu, Casagrande? Muito legal. Ano passado adotei várias esse ano, adotarei outras novamente, porque fazer o bem é sempre bom. Obrigado pela participação, Joás Cremonese. Lembrando que isso vale não só pra Rio Preto, como pra todas as cidades aí do nosso estado de São Paulo. Combinado?